Programa Mídia Mineira, oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Cataguases, 10 de maio, terça-feira. Em Brasília, eu tento não falar de Brasília, mas não tem jeito. Aqui dali está um verdadeiro picareiro. Depois da lambança que o presidente interino da Câmara dos Deputados fez ontem, não tem como não fazer nenhum comentário. Valdir Maranhão, um chamado deputado do baixo clero, que nunca teve uma manifestação prominente, um destaque na Câmara dos Deputados, alçado com a suspensão do Cunha, alçado à presidência da Câmara, ontem fez uma lambança digna dos melhores filmes de trapalhadas do mundo. E cada vez mais a credibilidade do Brasil no exterior vai se despegando. E a gente acredita que chegou no fundo do poço, mas ainda tem muito o poço. Para você ter uma ideia da situação, ela foi resolvida de entrar com essa suspensão do processo de impeachment depois que o senhor presidente interino da Câmara se reuniu com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e o deputado Silvio Costa, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, e depois de três garrafas de vinho e um litro de cachaça de mandioca, decidiu assinar o papel dizendo que não entendia nada daquilo. Ainda bem, ainda bem, que houve um pouco de sobriedade na presidência do Senado, que manteve o processo de impeachment em andamento. Hoje nós temos, dentro desse processo, anterior a esse processo do impeachment, a votação da cassação ou não do Delcide Amaral, e amanhã, até as 10 horas da noite, está previsto que a Dilma irá ser afastada. Mas vamos deixar o Brasil e vamos começar o nosso bate-papo. Bate-papo, bate-papo com o François Fusco Bem, antes de começar o programa, eu gostaria de fazer um destaque aqui, que realmente Cataguás está numa situação extremamente delicada em relação à violência. Mais uma vez, nós temos essa notícia de um assalto ocorrido na cidade. Dessa vez, foi no posto Primavera, na saída de Cataguás, para a Leopoldina. Lá, uma pessoa, assaltando, cortando a arma, assaltou os frentistas. Mas, de uma forma extremamente ágil, e vem corroborar realmente a imagem que nós temos da PM, o sargento Josué e o soldado Teodoro conseguiram prender esse suspeito desse roubo. Isso vem destacar realmente que, apesar de todas as dificuldades, a PM de Cataguás merece todo o nosso apoio e os parabéns. Eles realmente estão de parabéns. E não podemos deixar de destacar também a atuação do sargento Veiga, que tem sido exemplar em apoio em toda a comunidade. Mas, dando prosseguimento, hoje eu tenho a satisfação de estar aqui, trazer um convidado, que é um jovem, mas pelas suas posições, não somente pela sua profissão, mas suas posições, tem sido um destaque em nossa cidade. Ele vem aqui para essa conversa, essa conversa descompromissada, mas que se discute muita, muita coisa importante, muita coisa que realmente é relevante em nossa cidade. E nossa cidade realmente tem que ter essa importância que todos nós desejamos. Eu trago aqui hoje o doutor Murilo Cossani, é um neurologista, e também secretário-geral do PSB. O PSB que, em reunião no SAP, no sábado passado, recebeu o chefe, não somente o chefe de gabinete, Zé Emílio, da Prefeitura de Belo Horizonte, mas também o secretário de governo, o cataguazense, Vitor Valverde. E, nessa reunião, ficou decidido que o PSB vai andar juntamente com o PSBB, com a Prefeitura de Cataguazes. Doutor Murilo, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Obrigado, Marcos Gão, pela oportunidade de estar aqui, debatendo essa manhã com vocês. E eu espero que nossa conversa aqui, uma conversa, acho que aberta, bem despojada... Exatamente, é um bate-papo. Um bate-papo aqui. Sem fotos. Isso. Mostrar um pouco também das nossas posições, como cidadão de Cataguaz, as posições como entrando agora no meio da política, e também um pouco a população, me conhecer um pouco mais, saber minha profissão, saber como atuo. Eu acho que isso é muito importante. Vocês estão de parabéns também por esse programa. A gente realmente aqui, aqui não é uma fórmula, não é um debate, é uma conversa. Eu garejo e eu falo besteiras. Eu devo ser corrigido por muitas pessoas, principalmente pelos ouvintes, falo assim, nossa, mas esse rapaz é uma idiotal figura, tu fala tanta besteira, não fico preocupado. Aqui eu sou como qualquer outra pessoa que manifesta minhas opiniões. Mas eu gostaria até, por sinal, saber, e dessa lambança desse Valdir Maranhão? Vamos falar um pouco do governo, dessa situação em âmbito federal. O que você achou dessa lambança desse senhor? Ele parece, vamos dizer, um tiririca mal acabado, né? O que você achou dessa situação que ele criou, dessa lambança que ele criou no cenário político nacional? É, eu gosto de comer todo o tiririca aí, né? A promessa dele, né, está horrível, né? Está para levar para o procurador. Ele não aceitava, não fica, mas ficou muito pior. Eu acho que esse governo aí, ele não tem limites para ele. Acho que está zombando com a população brasileira, está zombando com as pessoas de bem, porque é revoltante você ver um político sem expressão nenhuma, sem embasamento nenhum, né? Chegar lá e querer ter seu... Meu, ele quer ter os cinco minutos de fama dele. Mas atrasando o país, olha a gente imaginar o quanto de prejuízo que foi dado aos investidores, quanto de prejuízo financeiro que foi dado no nosso país, que a gente já passou uma crise de credibilidade. Deixei com... A bolsa caiu e o dólar voltou a subir de uma forma assustadora, né? A ações da Petrobras, acho que teve uma queda assustadora mais do que já está, né? Então, eu acho que a gente fica até apreensivo. Quando a gente acha que as coisas estão caminhando de uma forma que vai acontecer alguma coisa nova, para dar um fôlego novo para o nosso país, vem esses entraves aí, né? Então, a gente fica cada dia apreensivo. Vamos esperar agora para a gente ver como vai ser a posição. Eu creio que não vai ter problemas. Acho que tem um... Tem um... A gente espera aqui um amparo muito grande do STF. Então, por sinal, ele mesmo cancelou essa suspensão, esse pedido de... Ele voltou atrás. Ele voltou atrás. Porque se alguém tiver curiosidade, ele é com o Ricardo Doblar, hoje, no jornal O Globo, vai ver que isso aí é um festival de consenso. É surrealismo de dar inveja a Salvador Dalí. É uma coisa assustadora. Agora, o que me preocupa, porque esses deputados que acabam tomando decisões, eles são um reflexo do povo. O povo parece que não está sabendo votar, né? Com seriedade. Está fazendo aventura em cima de aventura. Não, com certeza. A gente já estava o Cunha lá, era ilegal que o Cunha tinha que sair. Mas a gente vê quem é o sucessor do Cunha. É esse rapaz aí, esse Valdir Madejão. E o filho dele está enrolado também com o Falcatruz. Eu acho que o filho era médico. Isso é um colégio de confissão, mas era lotado no tribunal de portas. Na Paranhão. Ele levava um nababesto salário. É uma situação que esse Brasil... Mas você acha que tem conserto com esse Brasil? Eu sempre acredito que tem conserto. Eu acho que se a gente... Desacreditar, a gente vai parar. A gente tem que sempre ter uma esperança de melhor, uma esperança de mudança, porque senão a gente não vive. Tem que viver com objetivos futuros. E eu espero sim. Eu acho que o Temer não é a melhor opção, mas é o que a gente tem para agora. E eu acho que outra eleição, acho que talvez de deixar a casa andar um pouquinho, para a gente... Talvez surgir nomes melhores para daqui a dois anos. Mas eu acho que sim. A gente tem que caminhar para fazer um... Um guerreiro aí de aliança, um guerreiro de coalizão, para tentar dar uma... Coalizão, não colisão. Não colisão, é quase... Isso acaba nos remetendo a Cataguases, porque aqui em Cataguases, como eu havia dito, houve uma reunião do seu partido. Esse ingresso, por sinal, eu faço até uma indagação, o seu ingresso na vida político-partidária é essa vontade de modificar? Sim. A gente, às vezes, nem entende muito bem o que você entrou na política, porque você filiou o partido. Eu tenho duas situações. Tanto uma vontade de poder fazer algo mais, quer dizer, você na sua profissão, você chega e vem um momento em que aquilo ali tem um entrado. Você precisa ter uma força a mais, um grupo por trás, uma expressão política, você caminhar a mais, trazer mais para a sua população, para os seus pacientes. A gente vê a situação aflitiva, hoje, na saúde, dentro de Cataguases, coisas absurdas acontecendo, pessoas ali sem nenhuma estrutura de saúde, para poder cuidar da sua saúde, da sua... Eu tenho visto isso, doutor Moíla, até por sinal, é uma situação que ontem esteve aqui comigo, me deu o prazer da sua presença, o vereador Palmir Linhares. E ele falou até sobre uma situação, num dinheiro, o TEMAC, que parece que esse dinheiro é remitido pelo governo federal, como se fosse uma verba carimbada, que deveria e deve ser usada no imposto de saúde, com 60% da verba parece que é aquisição de equipamentos para melhoria, e 40% para ser distribuído com um benefício quando atingindo as metas de saúde. E, incrivelmente, por razões que o próprio vereador ainda não conhece, não se tem nenhuma notícia concreta o que está sendo feito com esse dinheiro. Isso é assustador. E nessa área de saúde, deve ter contato muito com situações assim. Sim. O TEMAC, como você, professor, disse, realmente é uma gratificação. O município fecha um acordo de metas, tantos atendimentos por mês, tantos pré-natais durante um período, uma meta de vacinação, metas da saúde do idoso, metas de prevenção do câncer de mama, metas de prevenção do câncer de colo ulterino, através dos exames preventivos, e o município sabe essas metas que ele tem que atingir. E, se eu não me engano, acho que quase todas as estratégias de saúde da família atingiram as metas, se não a totalidade. E isso, eu cheguei a trabalhar, logo quando eu vim para a Metaguarda, eu cheguei a trabalhar no PSF, trabalhava no PSF do centro, e a gente trabalha atualmente, nunca, eu pelo menos, nunca recebi nenhuma gratificação do... Essa gratificação é até uma forma de melhorar, de estimular a melhoria, cada vez mais o atendimento à população. Mas eu vou estender um pouco essa pergunta, e vou voltar à questão da política. Então, esse posicionamento, o seu partido, onde você é secretário, secretário-geral da executiva municipal, de andar junto ao PSDB, é porque realmente, me parece que os anseios, as metas para a Cataguarda, são praticamente as mesmas. Sim, a gente analisa, não desmereceram nenhum pré-candidato, acho que a gente tem bons pré-candidatos em Cataguase, mas dentro do perfil do partido, dentro do perfil do professor William, eu acho que foi a melhor escolha do PSDB. A gente tem objetivos bem parecidos, e o William também pensa no futuro de Cataguase. E eu acho que essa união do PSDB, junto com o PSDB, vai trazer para Cataguase grandes benefícios. E também a gente tem um amparo muito grande, a nível estadual, que fortalece muito essa união. A gente tem uma provável colher a ação, também, no Belo Horizonte, do PSDB com o PSDB, para as próximas eleições. E ele não dá o Dano Márcio Lacerda, que é o atual prefeito, ele não vai vir para a reeleição, porque ele já foi reeleito. Ele já foi reeleito. Mas agora eles estão negociando, o candidato ainda não tem, a gente não vai ser o candidato. Mas é uma grande probabilidade. Uma grande probabilidade, talvez tenha que ser um candidato do PSDB, também com o apoio do PSDB. E no futuro, próximo, para governador, provavelmente o PSDB deve apoiar o Márcio Lacerda do PSDB para o governo de Minas. Mas aqui em Cataguases, que me chamou a atenção, que vocês refizeram o PSDB. O PSDB em Cataguases tinha somente 17 membros. E eu estive na reunião, agora, de sábado passado, no educador do Silvério, e eu fiquei feliz em perceber o nível, o naipe das pessoas que hoje vocês levaram nessa caminhada, junto ao PSDB. São pessoas que são extremamente representativas e sérias da cidade. Hoje, são quantos filiados? Hoje, a gente tem mais de 300 filiados. Eu não sei o humor exato para te falar aqui no momento, mas a gente pegou realmente partido com 17 filiados e hoje a gente ultrapassa a maioria de 300 filiados. E eu acho muito interessante dentro do nosso partido que a gente conseguiu um partido heterogêneo. Nós temos advogados, temos médicos, empresários, temos representantes de bairros, temos produtores rurais. Então, é uma partida heterogênea. Não é uma partida elitista, de forma alguma, mas também, mas é uma partida que acho que o nosso objetivo sempre foi esse. A gente tem que trazer força, mas força de forma heterogênea. A gente não pode ser um nicho único de força. Temos forças de todas as áreas, cada um com as suas áreas de abrangência, com as suas áreas de interesse. e acho que essa heterogeneidade do partido é o que gerou essa força que nós criamos aqui em Ataguas. Realmente, e chama a atenção, mas desse acordo parece que o PSB vai indicar um vice, né? Sim, a gente chegou a um acordo com o professor Ira, da chapa formada do professor Ira e um vice indicado pelo PSB. Então, acabou, você acredita ainda nesse país com essa situação toda política e até logicamente que ela reflete não só no Estado mas também nos municípios? Você acredita que partidos que lancem chapa pura, ou seja, prefeito e vice, eu acho que não há mais vez nessa atual situação? Eu acho complicado, né? Mas, assim, não que acabou, é porque o que a gente vê hoje na política? Infelizmente, com o enfraquecimento da política, acaba que enfraquece o partido em si. Então, acaba que isso ressoa muito mais os nomes das pessoas. Então, se surgem dois nomes muito bons que sejam do mesmo partido, ainda mais em cidades menores, eu creio que essa chapa pura ela possa existir, sim. Mas eu acho que quando você consegue aglutinar grupos distintos numa mesma chapa, pegar um goit que está fazendo para categorizar o PSDB e o PSB, eu creio que soma mais para trazer mais força, mais voto, mais interogeneidade na campanha. Porque é importante, porque aí ela se torna cada vez mais representativa, todas as camadas representam mais dentro da situação política e principalmente de governo. Mas aí eu faço a pergunta, quais são os pontos convergentes que a Cataguase está vivendo uma situação que tem sido debatido na Câmara Municipal dos Vereadores, uma situação das dívidas, os restos a pagar. Isso é uma situação, qual é o pensamento, qual é a filosofia de como solucionar isso? É uma situação muito, muito complicada. Primeiro que a gente vai ter que, qualquer um que ganhar a missão, vai pegar a casa completamente desarrumada. A gente, acho que hoje, chega a somar e as cifras acima de 17, 18 milhões. Eu já cheguei a ouvir a 20 milhões. Isso, então aumentando cada dia mais. Complicado. A população vai ter que ter uma noção que não pode acreditar em promessas nessa campanha porque o próximo ano para a Cataguase é complicado. Então ela tem que votar uma pessoa séria, uma pessoa com o pé no chão, sabendo que vai arrumar a casa para a gente poder depois decolar. Mas, acho que isso tem que ser estudado, saber de onde são essas dívidas, como essas dívidas foram criadas, como foram feitas, para a gente começar a tentar mexer. Mas como é que a população vai saber diferenciar o que é promessa de palanque e o que é realidade? De promessa, eu acho que a população ouve e ouviu muito na eleição passada e nada se concretizou. Como ela pode diferenciar isso? A gente, a primeira coisa é não acreditar nas mesmas promessas do passado. Acho que já há candidatos, prometeram o que já foi prometido e não foi cumprido. O primeiro ponto é isso. O primeiro ponto é a população pensar mais, conversar mais com as pessoas, dar oportunidade para o candidato explicar, e se puder até explicações de formas técnicas, que a gente não pode acreditar que as coisas vão se resolver da noite para o dia. Eu não vou dar exemplo, qual que vai se rasgar o contrato no primeiro dia de mandato, qual foi prometido no governo passado, e rasgar o contrato da Copasa. Isso foi uma forma de não debriar a população. Porque, e qual é a pessoa... com esse pouco tempo que teremos de campanha, não ficaria difícil tentar mostrar essa realidade à população que muitas pessoas no dia a dia não têm contato com a situação política e econômica do município. Sim. Uma coisa principal, professor, que eu acho, é muito difícil também a gente pensar como que eu vou pautar o que é palpável ou não de promessas. vamos falar da área da saúde. Hoje, a saúde que está em calamidade, a gente vê lá um exame hoje, o paciente quer fazer uma ressonância magnética, só Deus sabe quando ele vai fazer. Aqui que agora não tem nem mais casos para atender os pacientes. Ou uma tomografia. A gente não pode acreditar que um candidato vai chegar para você e vai falar assim, se eu ganhar a eleição, vai ser resolvido todos os problemas de saúde. Não vai faltar médico para o posto de saúde. Seus exame serão executados. Isso não ocorre da noite para o dia. A gente tem que se imprometer que nós vamos melhorar a saúde de Cataguáras. Mas não é da noite para o dia. A gente tem que prometer que a gente vai trazer um amparo maior para a população. Vamos tentar pautar, traçar metas, mas essas metas não podem ocorrer na noite para o dia. Então a população não pode acreditar em promessas milagrosas. Ela tem que pensar. é difícil a gente apontar o que vai ser, o que é coerente, o que não é coerente, mas se vier é pensar. Pensa um pouco o que vai acontecer. É uma situação que ocorre aqui, por sinal, eu gosto de falar, que aqui eu não trago a informação machigada. Eu falo sobre a informação e que cada ouvinte possa digeri-la, ou seja, pensar e saber o que ele acredita ou não. Senão, eu estaria conduzindo a pessoa. Mas o nosso tempo daqui está finalizando, mas uma pergunta que eu não vou deixar de fazer. Há algum nome que está mais em baila para ser o vice do seu partido? A gente tem um problema que é muito bom dentro do PSB. A gente tem vários nomes dentro do partido que tem gabarito, tem currículo para ser o vice-prefeito da chapa com o William Louvo. Eu vou citar alguns nomes aqui, mas isso não é nada definido. Eu acho o que vai ser definido, o nome que foi escolhido pelo PSB vai ser o nome de consenso. Todos os nossos filiados irão apoiar esse nome. A gente tem, dentro do nosso partido, temos o Bruno Gonçalves, temos o doutor Vinícius Clay, tem uma pastora Vera, tem o meu nome também, tem o doutor Ricardo Caetano. Então a gente tem uma série de nomes que pode sim contribuir muito para a Cataguase, principalmente para a Vitória ou para a campanha do professor William. Bem, aqui nós vamos terminando, mas antes eu quero dar um recado que hoje a gente esteve presente aqui é a Brenda, a Brenda que faz a filmagem aqui e é a aniversariante do dia. Bem, estou esperando o convite, Brenda, meus parabéns. Cigalinha, agora com você. Eu disse rapidinho, mas eu acho que... Você acabou de ouvir Programa Mídia Mineira Oferecimento Drogaria Santa Rita Onde o importante é você!